A reclamação é aí do município de vocês. Moradores de Paissandu estão reclamando da demora de conseguir tratamento de saúde no município. Tem gente que tá esperando, ó, faz tempo. E tem gente que tá com risco de perder a visão, que não consegue o tratamento. Isso não é prioridade em Paissandu não, hein? Reportagem, você, Bruno Gerardi. Foi em setembro do ano passado que a dona Clélia começou a sentir as primeiras complicações na visão. E, de repente, passou a não enxergar direito. Era o começo de uma hemorragia nos olhos. Eu não enxergo nada, praticamente nada, né? Se eu tô enxergando uns 30%, é muito, né? E pra mim tá difícil. A senhora não consegue nem sair sozinha mais ou menos? Não, eu não saio. Eu saio ele pegado na minha mão. Então, quando ela vai no postinho, ele é que me guia. Dá até uma vergonha, né? Mas tem que falar, né? Ela e o marido, o seu José, foram em busca de ajuda médica. E descobriram que duas cirurgias de retina, uma em cada olho, e mais duas por conta da catarata, teriam que ser feitas. O preço? Mais de 30 mil reais. Sem ter nem perto desse valor, o jeito foi tentar pelo SUS. A primeira cirurgia, a dona Clélia até conseguiu fazer no dia 7 de fevereiro deste ano. Mas, de acordo com eles, depois que houveram algumas mudanças na Secretaria de Saúde aqui de Paissandu, o processo simplesmente parou. E eles não conseguiram mais nada. No papel, o pedido para a cirurgia é de urgência. O seu José conta que chegou a falar pessoalmente com o atual secretário de saúde do município. Mas que até confusão já arrumou quando foi à secretaria. Aí tem a moça lá, que marca a cirurgia. Como é que está aí? É, todo dia o seu está aqui, enche no saco. É, pá, tá, tá. Quando foi ontem, acho que ela estressou comigo. É bom que o senhor se retira daqui. Sai da sala, é, tal, pá, tal. Falei, não, tudo bem. Né? O mínimo que ela tinha que ter era uma educação. Chegar, falar, ó, seu José, o negócio é assim, tal, aguarde, tal. Que nem eu falei para ela. Falei, você não apinta nada aqui, filho. Você só marca a cirurgia. Eu não estou reclamando de você, não é verdade? Você é a funcionária, né? Estou reclamando do poder público, não estou reclamando de você. E algo que chama atenção é que pediram uma urgência, né, nessa cirurgia. Então, mas aí ela fala que todo mundo que chega lá é urgência. Claro. Eu vou ligar lá para o bombeiro, ó, minha mulher caiu aqui, tá, deu um infarto nela. Não é urgência? Doença, tudo é urgência, filho. Não adianta você ficar pensando que doença não é um churrasquinho, vamos fazer, deixar de fazer sábado, mas faz a semana que vem. Não é isso aí, não. Vamos cuidar, vamos. Nós pagamos os nossos impostos. Sem conseguir enxergar direito, é o companheiro quem faz quase tudo para a dona Clélia. Eu não queria nada mais, nada menos do que ver ela enxergar. É que nem eu falo para eles, se chegar a gente aqui em casa, você faz a comida, tudo, porque eu não enxergo mais para fazer, né? Quando chega a gente, ele que vai, faz. E ele faz tudo para mim. Tá aí. E eles, o destrato com a família está acontecendo lá, aí a nossa equipe foi chamada por eles para fazer a reportagem, mas eu não acredito que tenha uma pessoa que manda um contribuinte que paga os seus impostos se retirar lá da Secretaria de Saúde. Ô, Pai Sandu, está acontecendo isso mesmo aí na Secretaria de Saúde? Você mandar a população que paga o salário de vocês se retirar, sair do ambiente público? Peraí, como assim? O senhor está indo atrás de tentar marcar uma cirurgia para a esposa dele, que não está enxergando direito, que tem a prioridade alta, que é uma prioridade máxima, e ele vai buscar atendimento na Secretaria, e aí tem gente na Secretaria de Saúde que manda ele sair da Secretaria? É da porta para fora? Vocês estão tocando o povo de Pai Sandu da Secretaria de Saúde? Pai, peraí, cadê o pessoal da Prefeitura para tomar uma providência? Porque quando a gente precisa de algum atendimento, a gente vai onde? Na Secretaria que está à disposição para nos atender ou para atender a população, não é Pai Sandu? Aí a população vai lá, o senhor vai lá para questionar, para ver se consegue marcar a consulta. Vocês mandam o homem embora da Secretaria? É botar o contribuinte de Pai Sandu para fora da Secretaria que é feita para atender o povo? Tem vereador, uma perguntinha aí, tem vereador aí em Pai Sandu também para defender a população? Cadê o pessoal da Prefeitura aí? Prefeito, vice-prefeito, para dar uma vortinha lá na Secretaria de Saúde e ver o que estão fazendo com a população que elegeu. Ô Pai Sandu, para com isso moçada, o que é isso? Parece que o negócio está virando dos avessos? Não está virando dos avessos aí não, né? Fala para mim, vem comigo aqui, põe o número do meu WhatsApp aí, o povo de Pai Sandu, eu quero ouvir o povo de Pai Sandu, é isso mesmo que está acontecendo aí em Pai Sandu, sim ou não, para mim saber, que pode ser que eu estou errado aqui, porque eu faz tempo, na verdade eu fui em Pai Sandu sábado passado, numa loja lá, comprar ração e comprar os meus cachorros que eu compro lá também, mas eu quero ouvir o povo de Pai Sandu, põe o novo, está aqui no WhatsApp, está acontecendo isso mesmo aí em Pai Sandu, só para mim saber, se não tiver, se tiver acontecendo, eu não mudo o meu comentário não, agora se não tiver acontecendo, aí você fala, não Salsinha, está acontecendo isso não, que eu mudo o meu comentário, porque faz tempo que eu não vou lá em Pai Sandu, principalmente na prefeitura e nem na Secretaria de Saúde, é isso mesmo que está acontecendo? Sim, o povo está falando que é isso mesmo, então tem que tomar uma providência urgente aí nessa Secretaria de Saúde de Pai Sandu, porque o povo está falando que é isso mesmo, como assim, botar para fora o povo? povo, vocês têm consciência do que vocês estão fazendo, o povo de Pai Sandu precisa de um atendimento, neste caso o senhor está indo atrás de uma cirurgia, porque a esposa dele não consegue enxergar, e aí vai aonde? na Secretaria de Saúde, e vocês botam o contribuinte para fora, é tocar o povo da Secretaria de Saúde, ou vocês estão loucos da cabeça aí em Pai Sandu? Vocês estão loucos, não? Eu não estou errado, não, o povo está falando que é isso mesmo que está acontecendo aí.